E aí galera, beleza? Hoje é o SpartGamer na área trazendo pra vocês Farms Simulator 2015 E aí galera, hoje aqui vamos fazer algumas coisas na fazenda e também vamos fazer o que? Vender silagem Isso, vender silagem e será que eu vou fazer mais aqui? Mas vamos aí, solta a vinheta, vamos lá! Cachorro magro, fitness, sem carteira assinada e cê é cachorro magro, business, meu mano Michael Douglas... Então galera, vamos começar aqui nossa... nossa... Vamos começar aqui nossa viagem não, pô, eu tô achando que era o truque. Nossa colheita aqui, deixa eu achar um pouquinho meu microfone, não meu microfone não, meu áudio aqui Beleza... tá colhendo aqui, vou colocar pra colher aqui também Ele já vai colher aqui também essa canola que tá plantada aqui Bom, aqui tá minha coleção de fenos, eu tenho que acabar com esses fenos quadrados que é uma merda mexer com eles Esse daqui é muito melhor cara, pelo amor de Deus, como é melhor mexer com esse feno redondo Nossa, tem muita diferença, isso aqui é uma desgrama Eu tenho que acabar com isso, eu não sei o que eu vou fazer, mas vou acabar com isso Eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra acabar com essas pragas Acho que eu vou jogar tudo ali no cantinho ali Ih, que se dane, deixa lá Mas... tá bem? Tá beleza, vamos ver aqui, eu não preciso fazer nada aqui Deixa eu ver pra cá É, eu tenho que colher aqui, mas aqui eu faço geralmente, eu faço mais depois Minha plantação de milho aqui pra fazer silagem Se você não viu aí eu fazendo essa plantação É... e colhendo um pouquinho aí Tá no último vídeo aí, fazendo silagem E eu fiz, foi esse daqui que eu fiz Tá tudo aqui ainda, ó 15% E eu fiz mais uma, sabe? Eu fiz mais uma aqui, mais uma colheita aqui Porque eu tô jogando bastante o farm E... quando você joga assim... é... com várias coisas pra fazer Muda o jogo, você fica mais com vontade de jogar Bom, eu comprei isso aqui, pra mim pegar aqui, né? Pra não ficar muita coisa Muita coisa não, pra não ficar mexendo com aquela outra máquina Que eu pego os feno lá Aí eu peguei isso aqui É... o vão desse aqui é que cada conchada Cada conchada dessa daqui Dá... dez mil De... seis mil e quatro Eita Vou dar final de aula, meu amor Amanhã É... que cada... Cada apasada dessa aqui Ali naqueles coxinhos ali Dá... dez mil Seis mil e quatrocentos dá dez mil Dez mil dólares Quer ver, ó Eita, eita Por que eu tô jogando aqui no teclado e tô gravando no G27? Meu Deus Cê é esperto, hein? Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Eita Olha lá, tava com dois mil, foi pra vinte e dois Então é bem... bem... bem fácil ganhar dinheiro aqui Não estão cheio ainda Ainda, né? Tem as quatro máquinas, né? Meu negócio não Tem um ali, já tem... já tem um com três aqui Ó, já tem um com três aqui Tem um com... tem um com... tem um com seis aqui e um com três aqui Tem uns fena ali que é pra fazer comida pras ovelhas Que eu acho que tá cheia Deixa eu ver aqui Exatamente, tá cheia Vamos ver uma ovelhinha dessa Não, não é? Deixa eu botar esse que eu fiz Tem um com seis aqui Vem aqui É... Tem um... tem que fazer grama Eita, eita Colou Colou, colou, colou Eita E tem que cortar essa grama aqui De novo né, que eu já cortei Daí eu deixo ela secando assim E depois eu corto de novo por cima Olha o trator de futebol Eu corto de novo por cima pra ficar mais grama assim cortada Pra dar mais feno, mais rápido Mas eu não vou cortar agora Ah, eu acho que eu vou cortar um pouquinho agora Enquanto as coletadeiras lá enchem Eu tenho que vender ali uma selagem também Comprar alguma coisa Comprar uma caminhonetinha pra mim Daqui a pouco eu corto um pouquinho disso aqui Deixa eu só esticar ele aqui já Cadê? Basta aqui Ué, pulgo Tô tentando Ah, tá Entendi Beleza Vamos colocar aqui Aí, baixou Da frente e baixo também Aí ó Aí eu vou cortando aqui Aí eu tento passar por cima do que eu já cortei aqui certinho Eu não tento chegar muito perto da circo pra dar um, dar, quando eu for pegar Então bater ali Depois eu corto aquilo ali Aí eu vou passando assim Eu passo no terreno inteiro Mas só que eu não vou fazer agora porque eu tenho que esvaziar as As bagacinhas Aqui tá quase cheio já O meu caminhão Esse aqui eu já passei também Só deixar lá embaixo E isso aqui é um mod que eu comprei Ele é um mod que cabe bastante fertilizante aí mesmo E fica muito fácil aí Fica muito fácil não, fica muito bom aí Aquele bagulho ali Eu tô dirigindo aqui no teclado Oh meu Deus, eu estou meio no teclado já É que quando eu não tô gravando, galera Eu não dirijo no meu G27 muito não Eu dirijo mais no teclado Porque... Melhor, sei lá E... Não dá trabalho ficar Quando é que tem esse G27 Às vezes ele dá um bug aí E ele começa a rodar sózinho E... Porque... É... Calibrar de novo, né Eu não sei como é Por que que ele tá fazendo isso Mas... Tá fazendo Mas é isso aí E... Falando aqui um pouquinho sobre o canal de lives Eu... Tô pensando em fazer live aí Mas só que... Tá um pouquinho ruim E a... Minha internet tá... Tá ruim pra caramba aqui É uma alemã que eu consigo abrir o YouTube E... Tá difícil Tá brabo Tá louco Vamos... Vamos pegar a carreta ali Pra esvaziar as coletadeiras Vou chegar ali E pegar a carreta Um tronco de ar ali No último vídeo Eu falei que ia comprar aquele negocinho de... Eita Que ia comprar aquele negocinho de colocar aqui Eita Vou colocar aqui a síntese de rodar aqui Mas não deu tempo de procurar Nossa, eu quase derrubei o computador inteiro daqui da mesa agora Tá puxado que eu dei Nossa Olha o bicho vindo, moleque Por aqui Deixa esvaziar essa coletadeira aí Que calor, rapaz Tá ficando é louco Suando aqui É um porco, velho A outra também parou lá já Tá, vamos lá Dá 10.650 aí, vai Vambora Só 10.844? Passou um pouquinho Pô, faltou um pouquinho eu acho Acho que ele ficou com um pouquinho lá dentro da... Lugar lá na esquivarda Aí o cara já terminou O 24 já Caraca Colhei aqui também E galera Eu na última vez aí Não sei se eu tava gravando ou não Mas só que eu fiz um teste aí Sem querer eu fiz o teste E eu comecei a colher Um negócio de canola desse E... E... Eu não vim descarregar nenhuma vez a coletadeira Então... E agora eu tô descarregando aqui Por quê? Porque na primeira vez que eu fiz isso aqui Eu não passei fertilizante Eita, lindo Aqui, dobra Vai Na primeira vez que eu fiz isso aqui Eu não passei fertilizante E agora eu passei, entendeu? Então agora Parece que vai tá Tá dando mais Mais canola aí É... Tudo que me falaram é 50% É... É o dobro que dá Tipo, você colhe aí com 10 mil Se você passar fertilizante Você colhe com 20, entendeu? Então... Bem... Bem melhor mesmo aí passar fertilizante Vai Colhendo aqui Quanto aí você corta uma grama Já adianta tá Meu processo de cortar grama Guilherme Deu saudade de jogar vully agora Cortando grama lá Quando faz arte Quando diretor pega Vou tentar mais passar em cima Antes que eu já passei aqui Pra não ficar tão... Tão ruim depois Pra me pegar Tem missões aqui no... 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 Olha eu dirigindo aqui de novo Tem missões aqui no farming Antigamente era... Aparecida na sua tela Se você quisesse fazer Você fazia Se não quisesse Você desativava E... Agora ficou bem melhor mesmo Você pode deixar ativado Que não aparece pra você É... Só se você quiser missão Você tem aqui na plaquinha Naquele simbolozinho Que tem perto ali do mapa Tipo de uma caixinha Com dois varetinhas pra baixo Você tem que ir lá Se você quiser missão Senão ela não aparece pra você E... Ficou bem legal mesmo Pelo menos Precisa ficar desativando Precisa ficar... Enchendo o saco Ficou bem top mesmo Tô errando a conta Eu vou cortar aqui tudo rapidinho Eu vou dar aquela aceleradinha Que todo vídeo tem que ter Vou dar aquela aceleradinha No vídeo então Valeu Vamo lá Bom galera Voltei aqui Eu vim ver se tá tudo certo aqui com as... Com as coletadeiras Parece que tá Eu vou precisar descarregar Aí é duas... É duas de dez mil que vai dar aqui Deixa eu ver aqui certinho Vamo ver se vai precisar Eu acho que não vai precisar não Só deixar aqui Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver se vai seguir Deixa eu ver se vai seguir E vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui Caminhão, 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 caminhão Caminhão, caminhão, caminhão Vamos lá descarregar então As coletadeiras Pra... Pra vender Não, eu vou deixar guardado aqui Achei que não ia dar certo não Mas deu Tirar uma printzinha aqui Travou porque eu tirei a print, tá? Travou porque eu tirei a print Esperar carregar aqui então Mas aí eu já posso ir lá cortar no grama Tá, tá de boa já Já posso ir aqui cortando o grama É... Eu vou acabar de cortar isso aqui então Eu vou dar aceleradinha de novo aí Vamos lá então Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Então galera, acabei aqui de colher aqui, acabei de colher rapidinho, colher não, de cortar a grama, agora o negócio é tombar ela, depois eleirar Agora eleirar ela, depois é só tombar ela só Pô caramba, mas tá dando pra dobrar mais? Sei lá, dá uma leve bugadinha aqui Deixar o outro aqui Então vamos ver aqui, eu vou lá descarregar isso aqui Vamos lá descarregar Daí eu tenho que colher a silagem, eu tenho que colher todos os negócios aí que faltam aí E esse aqui eu vou fazer o diário aí da fazenda aí pra vocês, é o que eu faço aí quase todo dia isso aqui É praticamente aí né Só que daí demora mais, porque eu espero terminar uma coisa e fazer outra pra não ficar muita coisa rolando, entendeu? Mas como eu tô gravando o vídeo, então aí eu tenho que fazer um pouco mais rápido pra vocês É Vou encostar aqui, deixar ele esvaziando aqui Vamos lá guardar as colheitadeiras Nem tô usando aqui o manopla do G27 aqui, mas É o que eu acostumei aqui no teclado já Eu acostumei aqui já Então tá normal pra mim ficar jogando assim já Então tá de boa Já estamos com 20 minutos pra ver, ou 21 minuto e meio mais ou menos quase Não sei Não, segue Renato, não vai ter com o almoço não, você se bico vai comer Aham Tem dinheiro aí, não vai com o Magtex Tá Olha só o motoco passando dentro Rapaz Que potência Passa a bagaça na frente, vai É isso Ainda bem Guardar isso aqui Aquela promoção que tá tendo ali em cima no mapa ali É de milho Eu não tenho milho aqui Plantado Pra mim Colher Eu tenho lá naquela fazenda lá Mas só que não Não compensa E tá Não compensa Plantando e colhendo milho Aqui e agora, né Não sei daqui a pouco aí Quem sabe a gente planta o milho e colhe E tal Mas vou ver aí se vai compensar Eu vou ver se eu compro também Aquelas barras de corte do milho Vou ver se eu compro aí Pra tá fazendo isso aí Eu tenho que pensar tudo aí O que eu tenho que comprar mais aí Eu tenho que ver Tenho que pensar aí O que eu vou ter que fazer pra frente aí É que provavelmente no próximo vídeo Eu não sei certo aí Provavelmente vai ser Silvio Cultura Silvio Cultura Silvio Cultura Silvio Cultura É Daí eu vou ter que ver aqui O que eu vou fazer aqui O que eu vou fazer aqui com o bagulho aqui O cacete Deixa ele aqui mesmo Tá beleza Tem que estar no chão A gama Isso aqui galera Eu só faço mais tarde O último que eu faço é isso aqui Aí na hora que eu acabo de colher tudo isso aqui Eu coloco aqui todos os negócios Pra ferver Daí eu começo a plantar lá de novo Plantar aqui Plantar tudo aqui Deixa eu vender um pouquinho de silagem também Fazer um pouquinho de silagem E é bem legal esse Esse esqueminha que eles fizeram aqui Desses baúzinhos O pai aqui não é que nem no farm 13 Que é no baixo Que eu acho que dá pra carregar um caminhão Acho Não sei certinho Porque eu joguei bem pouco no farm Mentira Eu Eu não joguei pouco assim Mas Eu cheguei a fazer pouca silagem Mas eu vou tentando aqui Sobreviver no farm Eita Eita Sai fora não pô Aí ó Caiu um par fora Vamos pegar aqui então Pegar mais um pouquinho Pegar mais um pequim Aí ó Olha Eu perdi um pouquinho de silagem ali Caiu fora Perdi dois mil Só Só em silagem Aqui ó Tá com trinta mil e novecentos Trinta e um mil Entendeu? Vai pra quarenta Quarenta e um E alguma coisa Passa um pouquinho de dez mil Passa pouca coisa aí de dez mil Eu acho Ah Perdendo de novo Vai Tá Agora eu vou fazer de novo Porque Eu derrubi um pouco de fome ali E eu quero tirar a prova real De se apagar a seguir Quero ver quanto que ela dá Vamos pegar aqui mais um pouco Tá bom Vamos pela frente aqui já mesmo Eita Pega Vamos ver aqui na frente então Não tô vendo nada É isso Eita Feia 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 Mas não vou perder nada Beleza É dez mil Quase certo Dá um pouquinho mais Olha lá Tem quatorze mil ali Processando Deixa eu ver aqui Olha lá Processando aqui ó Se eu colocar em cento e vinte vezes ó É bem rapidão mesmo E o número E olha lá Tá rodando lá Acabou E aqui Ficou zero Acabou tudo É Vai galera Eu vou finalizando por aqui Eu só vou cortar Acabar de Coisar essa grama aqui Fazer todas as vacilas dela Eu vou tentar fazer alguma coisa aí nela Mas eu vou finalizando por aqui também Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Deixa o seu like aí pra saber que vocês estão gostando Pra eu fazer mais Ai ai Sai daqui E aí é de de no teclado de novo Vai E meu Deus do céu E agora eu tô fazendo fenos redondos Aqui na fazenda aqui né Eu tô fazendo fenos redondos Então aí o próximo vídeo pode ser fazendo feno também Eu não sei Vamos ver aqui essa bagaça Vamos ver aí Deixa nos comentários o que vocês acham aí O que eu devo fazer no próximo vídeo Deixa aí nos comentários Valeu então Eu vou ficar por aqui Até a próxima Valeu Tchau